Uma paciente que esteve internada no final do mês de maio, nós enviamos as amostras de sangue para a Funed, em Belo Horizonte, recebemos essa semana a confirmação da chikungunya. Nós solicitamos também uma contraprova desta análise, mas realmente há a possibilidade de termos sim pessoas contaminadas que ainda não foram identificadas. Considerando que essas arboviroses são todas com sintomas muito parecidos, uma pequena diferenciação entre uma e outra, então é um caso que pode ter passado, inclusive sem que tenha sido notificado como chikungunya, mas notificada como dengue, e que recebemos então essa informação. Ainda fica o alerta à população para manter o combate aos focos de transmissão do mosquito Aedes aegypti, responsável por causar dengue, chikungunya, zika e febre amarela. É a mesma prevenção da dengue e até mesmo da febre amarela, a diferença é que a febre amarela nós temos a vacina disponível da dengue a vacina disponível apenas em rede particular e ainda também com escassez. Não estamos com ela disponível pelo SUS aqui em Andradas. Mas a recomendação é a mesma, é o cuidado, principalmente para evitarmos criadouros do mosquito. A Aedes aegypti é o transmissor dessas arboviroses todas, então a prevenção ainda é eliminarmos foco. E no dia a dia, se possível, o uso do repelente, agora com a chegada do inverno, as pessoas também usam as roupas mais calça, roupa comprida, acaba também trazendo uma proteção a mais aí, mas a prevenção é a mesma, tanto da dengue, da zika quanto a chikungunya. O diferencial dela em relação à dengue é realmente a dor nas articulações, principalmente tornozelo e punho. Além da dor, um edema, e é uma dor muito forte. Muitas vezes a pessoa precisa do analgésico e até um anti-inflamatório para conseguir passar por aquela fase mais crítica das dores articulares. E ela tende a ser contínua e difícil demora, assim, para recuperar demora. Então é um tempo mais prolongado dessa dor articular e edema. Muitas vezes a pessoa precisa do analgésico e do analgésico e do analgésico.